Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios no condomínio Reserva da Augusta, na Rua das Palmeiras, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala com pintura neutra, piso vinílico, iluminação embutida no teto com acabamento em gesso. Painel para TV planejado, varanda com piso frio, sol da parte da tarde, vista parcialmente livre, apartamento no décimo quarto andar. Primeiro quarto, com papel de parede na área da cabeceira da cama, armário planejado com uma das portas em espelho, portas de correr, painel para TV, a vista, também parcialmente livre. Segundo quarto, com o mesmo piso, armário planejado, também com portas de correr, cabeceira planejada com um criado mudo, painel para TV, a vista, banheiro com espelho grande, pia com armário, cuba em vidro, piso frio na cor branca, revestimento branco nas paredes, box sem vidro, chuveiro elétrico, revestimento decorativo na área do banho, cozinha, tipo americana, com armários planejados, piso em porcelanato, balcão em granito preto com armários na parte de baixo, pia também em granito preto, cooktop, depurador, forno e a área de serviço com porta abre e fecha em vidro, tanque embutido com a bancada em granito preto, armários e aqui a vista. Então este é o apartamento de dois dormitórios, no condomínio Reserva da Augusta, na Rua das Palmeiras, em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.